Onde andarei sem tua direção, sem tua mão a me guiar? A noite vem e fraco sou Senhor, para chegar sozinho ao lar, onde andarei com o mundo a me atrair? Se sou propenso a te deixar, onde andarei confiando sempre em mim? Ei, oh Senhor, teus pés guiar. Se sou propenso a te deixar, onde andarei com o mundo a me atrair? Por prago em flor, por fim entenderei que tudo devo ao teu cuidar. Onde andarei sem tua direção? Onde andarei sem tua voz ouvir? Sem tua voz ouvir? Sem tua voz ouvir? Sem tua voz ouvir? Com a te deixar, onde andarei sem tua voz? Onde andarei sem tua voz ouvir? Legenda Adriana Zanotto